A CIDADE NO BRASIL 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 OK Mas agora para nós está bem O que está faltando? O que está faltando é o sofrimento Ele tem que tirar o sofrimento Tem que nos melhorar a nossa vida E lembro assim que nós estamos assim Que essa vida de sofrimento aqui nos negócios Quando vem eu levar o negócio Nem velha, nem moça Já não vai ter de sentir pena de ter dado Porque nós que estamos vindo nos trazer aqui É a fome, o sofrimento Sem fome, a pessoa não vai vir sentar aqui A minha idade é quando vou sentar aí na ponte Perisbola, vamos dizer que é bruxa Mas você quando vem estender negócio para vender Ainda tem que levar o negócio Não até devolver nem nada Não sei se esses negócios andam levar onde É para não ser Mas isso que melhora Que Deus é bom Para nós ficar bem E aí é a coisa que nós queremos Obrigado, mamãe O sofrimento para acabar Vai acabar, mamãe Já, tem que acabar mesmo Para a graça do Senhor Porque não é fácil esse presidente Entrar aqui no nosso país Dos Estados Unidos de Viana Então conheça essa figura Perfeitamente Quem é? Todo o meu de Quem? Do Baide Presidente do Estado da América Então ele é daqui Não, não é daqui É de onde? Se estamos nos Estados Unidos Epá Como é considerado Viana nesse momento Considerado Estados Unidos De Viana Pode ser Então ele está aqui Sim Se encontra cá O que ele veio fazer, sabe? Perfeitamente não O que que Sabe minimamente? Acho que O que eu sei Ele está aqui Para fazer alguma Uma cooperação Entre Angola E os Estados Unidos Ok, ok Então já ouviu falar Do corredor do Lubito? Já, já Já Qual é a noção Que tem sobre o corredor do Lubito? Acerca do Porto E Das mercadorias Que vêm De outros países E normalmente É o porto O mais Principal Onde tem parado As mercadorias Mais ou menos É o que eu sei Sim Como é que se chama? Dorivaldo Dorivaldo É daqui de Viana? Sim, sou Então é da capital Dos Estados Unidos Sou Ok Se és dos Estados Unidos Sabes nos dizer Quem é esta figura? Não, não sei Não sabe? Não, então você é burla Você não é dos Estados Unidos Não, não sou Não Você não sabe O mais velho Sabe? Também não sabe Quem é? Presidente dos Estados Unidos Então ele é daqui É De Viana não Mas ele é dos Estados Unidos De América Ele é o Joe Biden Quem? Ele é o Joe Biden Presidente dos Estados Unidos Ele está onde nesse momento? Nesse momento Se encontra cá em Angola Chegou ontem Sabe se vai fazer o que? É pá Não posso dizer Mas a única coisa É que se ele vai fazer Uma visita Em Benguela Não pode ser É que se ele vai fazer Mas o menos É que se ele vai fazer É que se ele vai fazer